Salve galera, Salles RJ gravando mais um super vídeo para o canal trazendo para vocês informações desse lançamento que saiu agora na Wemix chamado Road Fishing Championship, que inclusive nesse momento está trazendo para vocês um evento, uma pool de 100 mil criptomoedas Wemix. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo daqueles que estão jogando esse jogo ou vão jogar, como que faz para você ganhar a maior quantidade possível, atrelado ainda a um outro evento que vai te gerar mais uma oportunidade de ganhar 4 mil criptomoedas, 7 mais caixas misteriosas, ou seja, é um vídeo que você não pode perder em hipótese nenhuma do começo ao fim, tá? Então só deixa aquele likezinho poderoso, sem enrolação, bora lá para o vídeo. Que tal aquele gold para você poder caixar a sua conta, comprar itens e muitos recursos? Isso só tem aqui, reidoscoins.com.br Não esqueçam amigos, o link do Rei dos Coins está na descrição. Olha só que legal, esse evento aqui é muito interessante mesmo, tem um fator extremamente positivo e o negativo. O positivo é o seguinte, esse jogo é novo, recém lançado, o nome do jogo é Road Fishing Championship. Se você observar aqui, 10 mil downloads, isso praticamente não é nada. Em se tratando de um jogo global, isso aqui é irrisório, está sendo inclusive pouco divulgado, você já pode baixar e instalar no seu Android. E como que vai ser, como que se trata esse evento? Eles estão comemorando o lançamento oficial e vão mostrar como participar. Eles vão selecionar aleatoriamente os usuários que atingirem a conta de nível 20. Então você que está jogando, é só fazer o básico, é só upar sua conta, fazer as quests diárias, pegar os recursos e você vai chegar sem muita dificuldade. Passo 2, eles vão enviar para sua caixa de entrada de e-mail ao Emix para aqueles que forem contemplados. pontos. Período do evento vai do dia 26 de maio ao dia 31. São grupos de vencedores e recompensas. Aqui vai falar grupos de vencedores, a quantidade, que tem os títulos ali, a data de distribuição, que vai ser do dia 6 de junho a 10 de junho e como participar. Isso aqui que é interessante para vocês, tá? Eles vão selecionar aleatoriamente usuários que usaram o token do jogo coral dentro do jogo nesse período. E eles vão enviar pelo Emix. Então isso é um dos eventos, tá? Aí período do evento vai do dia 1º ao dia 5 de junho de 2023. Aqui tá, é uma pool de 100 mil criptomoedas em mix que estão divididas em vários eventos. Por isso que eu falei para vocês no início do vídeo que existe várias formas de ganhar, tá? Eu vou deixar o link do médium na descrição. Então você que tá jogando, vem aqui dar uma olhadinha com calma, porque cada classificação aqui, um vencedor do Fish for Life vai pegar ali 1.000 Emix, né? O do First Time Fisher, ó, 1.000 vencedores, 10 pelo Emix. Vale a pena? Cara, para quem tá jogando, absurdamente. O preço da Emix no momento, R$ 4,15. E as quantidades que vão ser dadas são generosas, na minha opinião. Então, o fator positivo é ganhar criptomoeda, tá? Aqui vai ter o link para download no médium e você vai vir para essa página aqui. Qual o ponto negativo que você falou, Salles? Que teria um ponto negativo? Muito simples. Você acha que tacar moeda para as pessoas, que é legal, né? Ganhar criptomoeda, valoriza criptomoeda ou desvaloriza criptomoeda? A Emix continua com isso, de tacar essas quantidades gigantescas com airdrop para chamar a atenção das pessoas para jogar. E é uma das formas que vai continuar a mesma coisa. Com todo respeito, é a minha opinião. E a minha opinião não é a correta ou exata, é a minha opinião. Vai ser mais um jogo fadado a ter uma duração muito curta, como inúmeros outros. Eu não sei se você está acompanhando, se você está por dentro. Kingdom Hunter morreu. Morreu. Na verdade, esse jogo aqui, ele nasceu morto e agora saiu o laudo médico, tá? Aqui está o laudo médico do Kingdom Hunter. Acabou de sair o laudo. Então, dia 3 de junho, vão fechar tudo. Eu havia dito a vocês o motivo de eu não jogar o Kingdom Hunter. O jogo fadado ao fracasso. Nasceu morto, saiu o laudo médico, mais um segundo. Está virando moda. Os jogos dentro da Emix morrerem. Isso está acontecendo muito. Ah, Siles, e sobre esse jogo? Eu, hoje em dia, analiso o jogo de duas formas. Jogabilidade e gameplay. E a parte tokenômica. Dentro da Web3, a gente tem que saber compreender isso, se você quer realmente ganhar dinheiro de verdade. Eu sequer preciso jogar um jogo para ganhar dinheiro dele. Basta eu enxergar potencial nele para eu poder adquirir token. E eu fiz o vídeo para vocês desse lançamento, porque eu tenho um compromisso aqui no canal de trazer novidades. Como vocês podem observar aqui, eu coloquei dia 20... Vai lançar dia 25. Eu expliquei tudinho para vocês aqui nesse vídeo. Há uma semana atrás. Por quê? Para você ter a faculdade de decidir se você vai jogar ou não. Contudo, eu também mencionei que é um jogo que não falaram do sistema tokenômico. Site, nada. Discorde apagado. Não tem nada. Não tem informação. Não tem nada. Nada. Você acha que um projeto largado, você vai encontrar um token valorizando? Não, né? É muita loteria isso. É realmente eu prefiro arriscar meu dinheiro com outras coisas. Então, não. Não comprei token desse jogo e nem compraria, irmão. Porque ele está fadado ao fracasso se não houver mudanças. Se houver uma administração mínima do jogo, o jogo está fadado ao sucesso. Porque é um jogo competitivo, inclusive. Malargado. Do jeito que está, não. Então, por isso que é muito bom para vocês aqui do canal correrem sempre. Na primeira semana. Na primeira semana, não exagerei. Lançou o jogo da OEMIX. Lançou o quê? Lançou agora? Então, começa agora. A Aipa ganha. Ah, Sales. Você ensina as pessoas a ganharem. É por isso que o jogo não vai para frente. Então, a culpa é minha. A culpa é minha de eu ensinar que os jogos da OEMIX, a maioria tem que começar. Ruxar. Aproveitar tudo o que tem para aproveitar. Porque eles lá, ó. Na maioria. Não estou dizendo que são todos assim não, tá? Mas é a maioria. Então, aproveite mesmo, irmão. Aproveite o airdrop, você que está jogando. Agora, assim. Você que está curtindo o game, eu desejo tudo de bom para você. Realmente, eu desejo que o jogo prospere. Que o jogo seja um sucesso. É um nicho diferenciado. Parado de pescaria. As pessoas têm o direito de ter o prazer de jogar um joguinho com qualidade. De se divertir. Se você olhar aqui na própria parte do jogo. O outro comentário que eu digo para vocês. Que me afasta da maioria dos jogos da OEMIX atualmente. É isso aqui, ó. É isso aqui. Compras no app. Entendeu? Por quê? Porque, cara. Eu estou há um bom tempo nesse mercado web 3. Eu trago várias novidades para vocês. Mas eu também tenho que falar o seguinte. O jogo não é play to earner. NFT. Na maioria das vezes. Por que não usa o token para tudo dentro do jogo? Por que que nem o Miramb vai colocar o token dogma agora para ser usado dentro do jogo? Demorou depois de 100 dias. Por quê? Entendeu? Eu não entendo isso. Então, parece que não é um jogo na web 3. Parece que é um jogo da web 2. Mascarado por um token. E só sabe a finalidade. Então, sim. Quando vocês pegarem um lançamento assim. Que vocês não enxergarem potencial. Joga para sugar, irmão. Tem que ter esse negócio de... Tá com peninha de empresa, irmão? Tá com peninha? Tipo assim. Tá com peninha de empresa? Não tem que ter pena não, irmão. Porque se deixar eles vão viciar você no jogo deles. E você vai gastar o seu cartão de crédito. Tem que ter peninha de empresa porra nenhuma não, irmão. Jogue, se divirta e se der. Ganhe seu dinheirinho justo e limpo. Sem, né? Sem trapaça, sem nada. Mas, cara. Esse jogo aqui. Tem. Tem potencial para ser bem divertido dentro do nicho dele, pô. Claro que tem. E só precisa de uma coisa. Precisa. Só precisa de uma boa administração. Não precisa de nada além disso. Não precisa de mágica. Não precisa de nada. Só demonstrar interesse. Tá? Então tá aí a novidade. Aproveita esse evento. Que nada mais é que você jogar. Tá? Eu vou deixar esse linkzão na descrição. Não esqueça disso. Kingdom Hunter. Ó. Vou fechar aqui. Pum. Morreu. Morreu, mano. Kingdom Hunter morreu. Até você que tá jogando aí segundo jogo. Comenta aí qual o terceiro jogo que morreu. Ah! Eu falei pra você que teria mais um evento, né? É. Vocês estão vendo aqui minha webcam? Então. Eu tô no Twitter da Conhex. E, cara. Isso aqui é tão simples. Tão absurdamente simples. Que chega a ser hilário. Quatro mil criptomoedas sete. Mais três boxes misteriosos. Período do dia 26 de maio a 31 de maio. Basta você comentar e retwittar. Marcar três pessoas. Igual vocês estão vendo ali as pessoas fazendo. Nada além disso. Marcando três pessoas. Colocando comentários. Retwittando. E você vai concorrer a ganhar criptomoedas. Completamente gratuita. Gente. Nunca. Olha aqui pra mim. Vocês que estão aqui no meu canal. Nunca deixe de participar desses eventos. Nunca. Jamais. Porque é um evento que você nem gasta nem seu tempo. É questão de... Caramba! 40 segundos e você já concorre ali a ganhar 2 dólares, 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares. Só que pra você poder receber... Essa aqui é uma nova criptomoeda que foi listada. Ah, é. Inclusive no dia de hoje. Depois eu vou dar uma olhadinha. Não ia nem falar sobre isso agora. Depois eu vou dar uma olhadinha sobre esse token aqui. Inclusive precisa ter um cadastro na Coexe. Pra você poder receber qualquer prêmio seu aqui. Já cliquei. Já tem outro evento. É um evento atrás do outro. Tá? Então cria sua conta. Eu vou deixar aqui o link na descrição. É que change global de criptomoedas. Não precisa de KYC. Pra você poder fazer o seu cadastro. Claro que se você fizer o seu cadastro completo. Você vai ter ali outros benefícios. Mas você que não quer se comprometer. Vai lá. Cria sua conta. Resgata seus prêmios. E sempre trago aqui no canal pra vocês. E deixe seu comentário aqui. Sobre esse jogo de PESC. Porque verdadeiramente na parte da gameplay. Eu não estou jogando. Então para vocês que estão jogando. Poxa. Poder me munir de informações seria bem interessante. Poxa. Alice o jogo é divertido. É maneiro e tal. Tô curtindo bastante. Poxa. Comenta aqui abaixo. Vou ficar muito feliz em saber. Tá. E sim. Vou estar trazendo vários outros conteúdos. Muitos conteúdos de mineração passiva. Aqui no canal pra vocês. E assim. Ah cara. De 100% que eu trago até agora. Graças a Deus. 100% tá dando bom né. De todos os jogos de mineração que a gente entrou aqui no canal. Todos. Todos. De Genly. Todos. Todos que estão aqui na descrição inclusive. Gratuitos. Não param mano. Então tu vê que é um dinheirinho que vai pingando assim. Olha como é que é legal o jogo de mineração. Pingo um pouquinho desse. E. Desse aqui. E. Desse aqui. Mas mano. Depois tu chega ali ó. Uma vez por semana tu vai juntar aquele pouquinho ali. E tu vai ver que tem um dinheirinho maneirinho. Dependendo do tempo que você tá. Dependendo das coisas que você fez. Dos eventos que você participou. E eu vou também tá trazendo outros jogos de outras plataformas. Por quê? É. Vocês devem ter. Eu tô até me estendendo um pouquinho né. Tá bom. Hoje é sexta né. Vale a pena a gente trocar essa ideia. Ah. Por exemplo. Metapixel. Tá vindo aí com Grand Saga. Tem outras empresas de. Né. Que eu vou tá explorando junto com vocês aqui no canal. Porque. Verdadeiramente assim. Vocês perceberam que eu parei um pouquinho da live né. Então. Pô. Lança um MMO novo na OEMIX. Que não é M4 mano. Ele flopa. Sacou? A OEMA de M4. Pô. Eu não consigo imaginar. Nem. Nem ter muito hype. Nem muito interessezinho. Pra nenhum outro jogo de. De MMO da OEMIX não mano. Porque. É. O Mireme. Com todo respeito. A comunidade do Mireme por um todo. Pô. Lançou o jogo mano. E demorou. Mais de 100 dias. Pra começar a vir os conteúdos. Que as pessoas precisam. Caramba cara. Por que que demorou tanto. Pra vir um mercado NFT. Que nem se fala nada ainda. Entendeu? Tinha que ter vindo esse conteúdo. Tinha que ter vindo o conteúdo de transferência de servidor. Muito tempo atrás. Enquanto as pessoas. Estavam ativas. Jogando. Pra ter aquela disputa. Aquela. Aquela. Mas. Entendeu o que eu queria dizer. MMO. Na OEMA. Na OEMIX. É M4. Não. Eu vou sempre trazer o conteúdo pra vocês aqui. Porque verdadeiramente. Paga. Se alguém disser que o Mireme não paga. Eu vou ter que desmentir. Porque paga. Dropa um item azul. Brasileiro não vai comprar. Não tem problema nenhum. Lá na Ásia tem muita gente jogando. Os caras compram tudo que botam no mercado. Então sim. O jogo tá pagando. Até onde vale a pena. Isso aí é uma opção. Uma opinião bem individual. Concorda comigo. Por exemplo. O próximo lançamento da OEMIX. Em relação ao MMO. Vai ser o En Age. Inclusive. Alguns conhecidos e amigos. Fizeram vídeo no YouTube. Né. Malhando o jogo. Tá errado. Não. Tá errado não. Tá errado não. O jogo é feio. Patinho. Sabe o que que é feio cara? O jogo é feio. Na época que ele lançou. Ele era lindo. Entendeu? Naquela época. Agora ele não é mais bonito né irmão. Agora ele é o patinho feio. Mas ainda assim. Eu sou uma pessoa antiga. Bem nostálgica. E o jogo. Eu já gosto de jogos antigos. Como por exemplo. O Dark Eden M. Nossa. Porra mano. Eu fiz muita live de Dark Eden M galera. Aquela briguinha de vampiro contra o humano. Aquele gráfico horrorosinho. Nossa. Era muito divertido. Acho que se você procurar vídeos aqui no canal. Você vai ver mano. Live lotada. Pera aí. Live lotada. Joguinho feio. Diversão. Eu não tô querendo dizer para você. Que tem que ter um gráfico. Unreal Engine 5. Ou 4. Ou 5.2. Diversão. Chega uma hora. Para a gente que trabalha com. Internet. Com Web3. Com jogos. Você vê que você precisa de. Diversão. Porque a parte de. Dinheiro. Ainda bem que só alguns chegam até o final né. Porque não é nenhuma dica de investimento. É se você pensa em. Dinheiro. É token. Dinheiro é token. Tem muitos jogadores de dia que faz isso aqui ó. Para poder farmar um troco dentro do jogo. Tá certo. E hoje em dia direcionaria esse seu esforço para a parte tokenômica. Tá. Você não precisa nem jogar o jogo irmão. É impressionante. É impressionante. Absurdo isso. ITU. Consegui fazer um. Eu fiz vários vídeos para vocês aqui do Metal Road. Avisando. Eu fiz. Eu fiz. Eu não estou jogando Metal Road. Entendeu. Então. A tokenização. Ela é algo assim. Que te gera uma possibilidade bem maior. Mas ela exige que você. Estude sobre aquele jogo. Plataforma e governança. Possibilidades futuras. Hype da comunidade. É um estudo. Um pouco amplo. Estou estendendo aqui né. Por exemplo. Vai lançar um jogo chamado. Crisal. Eu olhei Crisal. Porque é o negócio do meu óculos aqui. Vai lançar um jogo chamado Crisal. E aí você observa no. No. No YouTube. E tem uma dezena de youtubers fazendo vídeo. Você analisa que vem de uma grande empresa. Você vê que tem comerciais desse jogo em alguns lugares no Google. Ou em outras redes. Mano. Você começa a deduzir o que? Coisas positivas. Ah. Vai ter um ICO. Um IPO. Um IDO. Que não vão dar um hug pull nas suas moedas. Que não vão levar. Suas moedas. Ou conseguir participar ali do comecinho. Pegar uns tokens. Ah. Dá um exemplo disso. Dou sim. Ruby Node. É. Eu mostrei para vocês. Uma plataforma que eu admiro bastante. Não tem como falar aqui. Pô. Confio. Admiro muito. Essa plataforma aqui ó. Esse último vídeo que eu fiz aqui pessoal. Do lado da webcam. Esse lançamento foi um sucesso né. O Ruby Node. Ruby Node é uma plataforma de mineração nu e crua. Onde você vai atrás de blocos do token. Acabou. É exatamente isso. E aí eu comprei no vídeo anterior. Que foi esse aqui de sete dias atrás. Eu comprei o token. Eu fiz o vídeo comprando o token. Só que eu não boto no título. Comprei token. Entendeu? No meio do vídeo vocês vão ver que eu comprei token. Pô mano. O token valorizou quase o dobro. Por quê? Porque é uma plataforma bem estável. É um jogo que vem de uma. De uma launchpad antiga. Não é nova. E que não ia se queimar por pouco. Entendeu? Então hoje em dia eu diria para vocês. Tentem. Quem tem interesse. Ninguém é obrigado a aprender sobre tokenização. Sempre que eu puder compartilhar alguma coisa com vocês. Eu vou compartilhar em relação a. Não é ensinamento. Porque. Quando a gente fala assim. Ah vou te ensinar a ganhar com token. Não é assim. Não é assim. Eu também perco né. É. Quando a gente vai ali. Pô. Vou fazer aquilo ali. Eu perco. Mas. Se eu for ver bem. Com muita facilidade. Digo para você. Que a perda é muito menor. A maioria das vezes. Eu ganho. Eu só não consigo estourar. Porque. Eu não faço a win né. Não pego. Taco tudo que eu tenho. Porque eu tenho filho. Tenho família. Então é sempre um pouquinho mano. Eu estou tranquilo. Sacou. Um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Show de bola. Estou satisfeito. E perdi ali. Perdi ali. E ganhei aqui. Pô. Cobriu a perda. Tem que pensar assim né. Com um raciocínio mais óbvio. Mais centralizado. Mais focado ali em você não ter prejuízo. Isso leva um tempo. Tá bom. Aí família. Deixa aquele likezão poderoso. Se inscreva no canal. Diva o sininho. Muito provavelmente. Mês que vem. A gente vai estar voltando com as lives. E serão lives. Bem aleatórias. Bem aleatórias mesmo. De vários tipos de jogo. De bate papo. De tudo. Não me prendo. Mas muito difícil dizer assim né. Não me prendo em MMO. Mas provavelmente eu não me prendo em MMO. Jogue. Por diversão ali e tal. Porque foi como eu falei pra você. O dinheiro para mim. Está no token. O jogo. Ele tem que ser divertido. Quer ver o exemplo disso. Eu antes de eu começar esse vídeo aqui. Eu comprei um jogo. Da web 2 mano. Apaixonado. Pessoal da antiga já. Já sabe qual é. Já o jogo que eu comprei né. E dia 2 de junho mano. Eu vou estar jogando ele no meu lazer. E ele não tem nada a ver com o canal. Sacou. Mas eu acho que Street Fighter 6. Mano. Vai ser o. Dos melhores. Se não. Com todo respeito. A comunidade de fight né. Que não tenho. Não tenho. Não tenho muito. Ao que falar. Mas acho que vai ser o melhor jogo de luta do ano mano. Street Fighter 6. Vai vir arrebentando mano. Eu comprei. Porque no dia 2. Quero sentar e jogar meu street mano. Vou lazer. Me divertir. E. De olho na web 3. De olho nos lançamentos. De olho nas possibilidades de tokenização. E por aí vai. Bom. Bom final de semana para vocês. Tamo junto. Obrigado por assistir esse vídeo aqui até o final. Não esqueça de deixar aquele likezinho poderoso. E de compartilhar tá. Agora sim. Fui família. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.